Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Luiz Joaquim de Oliveira, nasceu em 25 de agosto de 1874 em Sapucaia, Rio de Janeiro. Desencarnou em 28 de julho de 1960 em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Luiz Joaquim de Oliveira foi filho de Joaquim José de Oliveira e Albina Eufrásia de Oliveira. Luiz Joaquim de Oliveira foi notável poeta e prosador. Foi um dos fundadores da Academia Mineira de Letras, tendo ocupado a cadeira número 30, cujo patrono é Oscar da Gama. Luiz Joaquim de Oliveira escreveu também contos e existem várias peças de atrás de sua autoria, algumas delas encenadas. De vez em quando usava o pseudônimo Ludol. Luiz Joaquim de Oliveira, filho do próprio esforço, veio do estado do Rio de Janeiro para juiz de fora, em Minas Gerais. E aí, além de desempenhar as funções de escrevente do cartório de órfãos e ausentes, tornou-se professor e jornalista, colaborando nos jornais e revistas daquela cidade, e se tornando um verdadeiro educador da infância, setor este a que dava a maior atenção. Ligando-se ao poeta Oscar da Gama, fundou com ele o jornal Novidades, que circulou há algum tempo em Juiz de Fora. Luiz Joaquim de Oliveira viveu igualmente no meio de outros intelectuais mineiros. Admirado pela sua inteligência e pelo seu talento de poeta nato. Jovem ainda, entusiasmou-se pela doutrina espírita, consagrando-lhe desde então toda a sua cultura e inspiração. São inúmeros seus trabalhos em prosa e em verso, espalhados em diferentes publicações brasileiras, sendo farta a sua colaboração nas páginas do Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira. Tão farta que, se reunidas em suas produções ali estampadas, sem dúvida, ocupariam vários volumes. De Juiz de Fora, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou durante muitos anos na Casa da Moeda. Aposentado, retirou-se para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na qual, com sua esposa, dona Hipomeia Braga de Oliveira, que também era escritora e poetisa, fundou a revista Alfa. Em 1922, Luiz Joaquim de Oliveira, deu a lume, clamores, versos que mereceu uma apresentação do conselheiro Rui Barbosa. Em 1926, lançou Livro da Alma, prosa e verso, prefaciado pelo intelectual Crisanto de Brito, que em certo trecho salientou. Nota-se que o autor não tem outra preocupação que criar situações e caracteres morais. Para isso, usa do contraste, arranja sempre situações antagônicas, entre a virtude e o vício, o defeito e a qualidade moral, e aproveita-se da que lhe convém para doutrinar. Parece que é o seu processo predileto. Aliás, essa preocupação de moralização não é recente, a julgar-se pelos trabalhos antigos que fazem parte do Livro da Alma. O autor tem sido, assim, um moralista por excelência. Espírita valoroso na fé e na ação, dirigiu por muitos anos, até a sua desencarnação, o asilo Deus, Cristo e Caridade, em Cachoeiro de Itapemirim. Nessa bela obra de assistência social, que constituiu a sua grande paixão, e até hoje funciona com o mesmo espírito de caridade, Luiz Joaquim da Oliveira, desenvolveu, ao lado de sua dedicada esposa, elogiável trabalho de amor cristão, sendo os internados tratados ali como verdadeiros irmãos em Cristo. O acadêmico mineiro Martins de Oliveira salientou em sua história da literatura mineira a extrema simplicidade e modéstia que caracterizavam a personalidade de Luiz Oliveira, dizendo que essas virtudes lhe eram o apanágio da pureza cristã. De sua autoria, acham-se publicadas várias excelentes obras, entre as quais mencionaremos Sertaneses, Sonhos e Visões, Clamores, Os Folhetos, Folhas do Natal, de parceria com sua esposa, e Folhas Cristãs, quase todas elas impregnadas da doutrina espírita cristã. Deixou muitos cadernos inéditos, alguns com o título como Oceara Bendita, Orações Cristãs, Nosso Livro e Outro Sem Título. Realizou Luiz Joaquim de Oliveira um vasto programa de divulgação do Espiritismo pela palavra escrita, ficando seu nome conhecido e admirado em todo o Brasil espírita pelo muito que fez. Por tudo isso, pela sua vida, Luiz Joaquim de Oliveira está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira Música 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 A CIDADE NO BRASIL